Arraiar de primeira sua, em Trindade tem. E na quadrilha o povo é profissional mesmo. Não é pra qualquer um não. Muito legal. Você acha que dá pra fazer igual? Dá não, que é muito maravilhoso. O que vocês estão achando da festa? Muito boa, uma festa animada. Primeira vez que eu estou aqui prestigiando. Tem razão da Eduarda de um aninho só bater palma. Ela tá amando. Bate palma, mamãe. Bate. Bate palma. Os dançarinos são profissionais de verdade. Mas antes de entrar, dá aquele frio na barriga. Vale até grito de guerra. Sou padre, Lê. Sou raiz de Goiás. Eu não tô pedindo muito mais, eu sempre quero mais. Faltando um pouquinho pra entrar, o coração deve ir lá na boca. É, muito. A ansiedade é demais, mas só que assim, a gente pretende fazer uma bela apresentação, sabe? E dar o nosso melhor. A ansiedade vai embora quando começa a música. Os grupos de quadrilha estão participando do Torneio Goiano de Quadrilha Juninas. Aqui é a primeira etapa. É o segundo ano que Trindade recebe, uma festa bonita. E nós vamos ter aqui a casa cheia, aqui com a participação de todos, de praticamente todos aqueles que gostam das festas juninas. Isso aqui também não deixa de ser uma festa familiar, né? Vem os pais, vem os filhos, vem toda a família participar. Nós temos comidas aqui, típicas aqui da cidade mesmo, né? E dá gosto de ver o trabalho do pessoal. Eles vão lá, dão o seu melhor e quando termina, é sorriso de orelha a orelha. É muita função pra dar conta de rodar, questão de roupa. Verdade, é, com certeza. Pra isso tem que ter muita aptidão física, muita. E muito tempo de ensaio também, né? Muito tempo, desde janeiro. Desde janeiro? É. Mas vale a pena, gente? Vale, vale muito. É uma emoção assim que você vive, que não tem explicação. E como todo arraiaque se preze, não falta brincadeira pra meninada. E olha só, o tanto de comida. Uma fartura que só, que não falta opção. Olha que beleza aqui nessa barraca, ó. Caldo de feijão e de frango. O caldinho dá uma esquentadinha gostosa, né? Muito bom. Nesse friozinho é bom. Uma delícia. E essa chica doida, hein? Tem linguiça, tem bacon, frango, queijo. Mas o segredo é o tempero. É o tempero. E esse você não revela. De jeito nenhum. E tem também milho cozido, que beleza. E olha que trem de doido esse arroz carreteiro. Feito nessa panela de ferro, tem diferença? Na panela de ferro é mais saboroso, né? Na lenha, fresquinho. E ainda tem muito doce, canjica, pé de moleque, mané pelado, pipoca, maçã do amor. Ô trem! Na festa junina, hein, seguindo pra voltar. Pode faltar, né? É o principal. Tudo nunca é tradição, né? Tem comida pra todo paladar, alegria, diversão e música pra família inteira. Pra todo mundo dançar uma boa quadrilha. A prefeitura de Trindade fez a festa exatamente pra isso. É só chegar e entrar e é de graça. Estejam aqui conosco a partir das 8 horas da noite para conferir e presenciar essa grande festa. E aí E aí E aí E aí E aí